Inévitos Sei que estamos passando milhações Mas isso tudo vai passar Nós vamos suportar Minha querida Não importa todo o sofrimento Nosso sentimento Mas entenda que se eu estiver aqui Eu vou lutar Vamos crescer tudo Deputamos tudo Deputamos bem Deputamos viver bem Viver, viver, viver Vamos crescer tudo Deputamos tudo Deputamos bem Deputamos viver bem Se for parar lutar Juro eu vou lutar Juro eu vou lutar Pereza pra Deus pra ficar bem Se for parar lutar Juro eu vou lutar Juro eu vou lutar Isso vai passar Isso vai passar Vamos ficar bem Vamos fazer de tudo Para vivermos junto Mas não vai Mas não vai, vai, vai Eu prometo tudo vai dar certo Amor Por favor não vai Vamos crescer tudo Vamos crescer tudo Deputamos tudo Deputamos bem Deputamos viver bem Vamos crescer tudo Deputamos tudo Deputamos bem Deputamos viver bem Se for parar lutar, jure o bom lutar Jure o bom lutar E reza pra dele pra ficar bem Se for parar lutar, jure o bom lutar Jure o bom lutar E se vai passar, vamos ficar bem Se for parar lutar, jure o bom lutar Jure o bom lutar E reza pra dele pra ficar bem Se for parar lutar, jure o bom lutar Jure o bom lutar E se vai passar, vamos ficar bem Se for parar lutar, jure o bom lutar E reza pra dele pra ficar bem E se vai passar, vamos ficar bem